Oi pessoal, Garcia Júnior aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Batman Expo. Não te esquece, se gostar do vídeo, curte aí, te inscreve no canal, ativa o sino para notificações e compartilha com a galera. Durante esses anos, quase todo mundo, familiares, amigos, meus alunos, me fazem uma pergunta. Garcia, por que tu és tão fã do Batman? Por que ser fã do Batman? Bom, posso até retornar a pergunta, por que não ser fã do Batman? A história do personagem é vasta e riquíssima, conquistando gerações. Afinal de contas, agora em 2019, o Batman faz 80 anos. Foi criado em 1939 por Bob Kane e Bill Finger, publicado pela primeira vez na revista Detective Comics nº 27. O Batman é tão importante que a editora adotou o nome da própria revista em que o Batman apareceu, como a sua marca, Detective Comics, DC Comics. Na década de 1940, o Batman já tinha séries live action com atores, tornando-se um sucesso muito grande nos Estados Unidos. As histórias em quadrinhos do Batman rapidamente ganharam grande sucesso, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, sendo traduzidas para diversas línguas em muitos países. As histórias do Batman nunca deixaram de ser publicadas, mesmo que, nos anos 1950, a indústria de quadrinhos tenha passado por dificuldades. Com a publicação de um livro, A Sedução dos Inocentes, em que acusava a indústria de histórias em quadrinhos de serem extremamente violentas e inapropriadas para crianças, sendo o motivo principal da delinquência juvenil, algo muito forte nos Estados Unidos naquela década de 1950, nos grandes centros urbanos. E aí, as histórias mais pesadas e sombrias do Cavaleiro das Trevas, teve de ter uma amenizada para receber um selo de autorização e fosse apropriada para as crianças, e aí então os pais pudessem comparar as revistas. Mas é claro, isso ocasionou uma queda da popularidade do personagem nas histórias em quadrinhos. Isso só foi mudar na década de 1960, especificamente em 1966. Lembra o que aconteceu nessa época? A famosa série Batman. Apesar de ter um tom extremamente cômico e pastelão, Fez um absurdo sucesso nos Estados Unidos, rendendo três temporadas em 1966, 67 e 68. E o Batman, que já era um personagem muito conhecido nos Estados Unidos e no mundo todo, teve sua popularidade tão alta que nem o Bat-Sinal conseguia chegar lá. A série fez com que tivesse a primeira onda da Batmania. E por que eu estou falando da série? Porque muito provavelmente a série foi onde eu, ainda criança, tive o primeiro contato com o Batman. Tudo bem, a série era muito cômica. Eu mesmo, quando criança, já sabia que aquilo ali era um pouquinho tosco. Mas era extremamente prazeroso e engraçado a gente ver o que será que vai acontecer com os nossos cruzados encapuzados no próximo episódio. Mas nas histórias em quadrinhos, nos anos 1970, a coisa começou a mudar de figura. O Batman voltou a ser o Cavaleiro das Trevas. Começou a ficar sozinho, sem mais a presença do Robin, voltando às suas raízes. Aqui no Brasil, as histórias do Batman foram publicadas originalmente pela editora Ebal, já extinta. E depois, nos anos 1980, pela editora Abril, em que eles condensaram o formato americano para o formatinho. Eu ainda era muito criancinha na época da Ebal, que era dos anos 1970, sou de 1976. Mas, nos anos de 1980, comprei muita revista em quadrinho no estilo formatinho da extinta editora Abril. E foi aí, em meados dos anos 1980, que eu me tornei um grande fã do Batman. Eu ficava fascinado pelas histórias daquele homem que não tinha superpoderes, usava apenas a sua inteligência, a sua determinação, muito treino e, é claro, os acessórios. Quem era a criança que não queria ter um cinto de utilidades, um batarangue, uma roupa do Batman e um Batmóvel? E em 1986, você tem a história Batman, o Cavaleiro das Trevas, em que mostra um Bruce Wayne mais velho, já aposentado, numa Gotham City que se mergulha cada vez mais na criminalidade. Essa é uma história em que o colecionador tem várias versões. Essa aqui eu comprei nos anos 1980, encadernado, além da minissérie que saiu também. Essa aqui é o encadernado mais recente, fora a versão em inglês. Depois do Cavaleiro das Trevas, você tem Batman Ano 1. Também tenho duas edições, a comprada na época, nos anos 1980, e um encadernado mais recente, recontando a origem do Batman no seu primeiro ano de atuação, escrita por Frank Miller, o mesmo autor de O Cavaleiro das Trevas, e desenhada por David Mazzucchelli, uma arte que é lindíssima. Por falar em arte nas histórias em quadrinhos, foi justamente isso que me motivou a ser um professor de arte, designer gráfico e artista visual. E em 1989, nós tivemos Batman, ou filme, dirigido por Tim Burton, e o Batman sendo interpretado pelo ator Michael Keaton. Pela primeira vez, o Batman foi mostrado como era parecido nas histórias em quadrinhos. Algo mais sombrio, tenebroso, um verdadeiro Cavaleiro das Trevas. O filme foi uma superprodução, e teve uma bilheteria gigantesca, fazendo com que o público novamente fosse contaminado pela segunda onda da Batmania. Lembro que, lá em 1989, antes mesmo da chegada do filme aqui em São Luís Maranhão, chegou nas bancas essa revista, a adaptação oficial do filme em histórias em quadrinhos. Lembro que o menino Garcia, ainda com bastante cabelo, magrelo e um óculos fundo de garrafa, ficou durante uma semana, dizendo para o dono da banca, curiosamente com meu nome, Garcia, para guardar e segurar até eu juntar o dinheiro do lanche da semana para poder comprar essa revista, em formato americano, que era muito caro para mim na época. E o engraçado é que, décadas depois, eu achei a mesma revista, numa condição até melhor do que eu consegui manter, na versão original, em inglês, e ainda com o seu pôrcer interno, que eu já tinha perdido há muito tempo. Depois do filme Batman, de 1989, nós tivemos, em 1992, Batman, o Retorno, com igual sucesso, dirigido também por Tim Burton e estrelado por Michael Keaton, com a belíssima Michelle Pfeiffer como mulher gato e Danny DeVito como pinguim. Em 1995, nós tivemos Batman Eternamente, e em 1997, nós tivemos Batman e Robin. Os filmes foram sucessos de bilheteria, mas não foram muito bem aceitos pelos fãs. Tanto não foi bem aceito, que demorou quase 10 anos para nós termos um novo filme da franquia do Batman. E em 2005, nós tivemos Batman Begins, dirigido por Christopher Nolan, que deu início a uma trilogia que fez um enorme sucesso. Em 2008, nós tivemos o segundo filme da trilogia, Batman, o Cavaleiro das Trevas, nos apresentando até agora o mais icônico Coringa, interpretado pelo ator Heath Ledger. Em 2012, nós tivemos Batman e o Cavaleiro das Trevas Ressurge, em que nós fomos apresentados a um Bane um pouco diferente do que foi nas histórias em quadrinhos, enfrentando o Batman. Em 2016, nós tivemos o filme Batman V Superman, fazendo parte do mais recente universo DC Comics nos cinemas. E em 2017, nós tivemos o filme da Liga da Justiça. Em 2021, estamos esperando o filme The Batman, como a nova versão do Cavaleiro das Trevas. Olha, eu poderia ficar muito tempo falando ainda por que sou fã do Batman. Muita coisa ficou de fora, animações, séries, histórias em quadrinhos, mas isso vai ser material para outros vídeos. E é isso. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilha o vídeo com a galera, se inscreve no canal e ativa o sino para a notificação. Até mais um vídeo aqui na Batman Nespa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho